Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós vamos falar sobre estas misteriosas luzes que surgiram nos céus de Santa Catarina e foram avistadas por pilotos da Latam. Embora estas luzes tenham aparecido alguns dias atrás, vamos falar hoje porque, na última aparição, estas luzes surgiram nos céus de Porto Alegre e também foram avistadas por pilotos da Latam. Só que antes eu quero trazer uma introdução a esse tema. E essa introdução, ela trará algumas matérias, dentre as quais esta aqui que vocês estão vendo, que é um vídeo mostrando centenas de corvos em uma cidade chinesa. A tradição traz uma superstição dizendo que uma casa que é visitada por um corvo ou uma cidade que é visitada por muitos corvos é uma casa ou cidade que está com mau aguro, quer dizer que algo ruim está por vir. Essa tradição supersticiosa, ela tem um fundo de verdade, porque vocês sabem que os animais possuem instintos, então eles acabam, de alguma maneira, também misteriosas, tão misteriosas quanto as luzes, buscando regiões onde eles poderão se alimentar. Vocês sabem que corvos são animais de rapina, carneceiros. Isso aqui, muito possivelmente, pessoal, tem ligação com essas alterações magnéticas que nós estamos vendo aí se acelerando no mundo. Então, prestem atenção nesse evento aqui e agora vamos para uma segunda matéria aqui que trata de temas que nós já trouxemos anteriormente. O céu de Maceió ganha tons verdes. Veja imagens e entenda o motivo. Há poucos tempos atrás, alguns dias atrás, nós já fizemos vídeos sobre o céu púrpura, o céu vermelho, o céu azul, que é o comum, e outras cores aí, contemplando todas as cores do arco-íris nos céus do Brasil e do mundo. Nós já fizemos vários vídeos a respeito. Há quem diga, e aqui eles trazem uma explicação, que essa coloração do céu na capital alagoana não é incomum e que isso é um fenômeno cientificamente explicável, só que, aqui vocês veem o vídeo, e há fotos ainda mais bem definidas, só que há quem diga também que isto também está envolvido com esse fenômeno magnético aí, que não é ficção, que não é invenção de ninguém, mas que está sendo admitido cientificamente e oficialmente, ao ponto de estar alterando a numeração das pistas de pouso, porque as pistas, elas retratam em números o grau de inclinação magnética em relação ao polo norte, ao polo magnético, no caso. Enfim, isso aqui eu só trouxe para vocês, para que vocês vejam que mais alterações misteriosas da coloração do céu também estão acontecendo. Veja aqui, nós vemos algumas luzes estranhas também, que não estão nem sendo comentadas aqui na matéria. Aí alguém fez aqui uma publicação e fez uma brincadeira. Gente, se for invasão, me levem. E aí nós já vamos chegar nessa questão das luzes misteriosas aí nos céus. Mais uma brincadeira que alguém fez. E o céu de Yuki, que está verde, invasão alienígena? Pessoal, eu vou passar aqui rapidamente, mas eu vou deixar o link para vocês, depois vocês veem aí. Eu até tenho que agradecer, aqui as pessoas indignadas perguntando o que está acontecendo, tenho que agradecer as pessoas que estão mandando os links para mim. Eu vou deixar na descrição para vocês. As pessoas que colaboram com o canal estão colaborando, na verdade, com vocês. Assim como vocês colaboram nos comentários uns com os outros, enriquecendo o canal, aumentando a relevância dele, mas enriquecendo a cultura um do outro, porque há muitos comentários inteligentes normalmente aqui embaixo. Bom, isso nos leva a esta outra matéria. Eu tenho dito para vocês, e eu já vou adiantar também a respeito da questão fake alien, que nós tratamos lá na comunidade fechada, que as coisas não são o que as pessoas estão imaginando. Muitos já estão brincando com essa história aí de ah, isso aqui é um óvnio, um alienígena. Por quê? Porque as pessoas estão condicionadas a pensar nisso quando elas veem essas luzes misteriosas, esses fenômenos nos céus, elas já foram condicionadas há décadas a pensar nesta questão fake, porque os filmes tratam disso, a mídia tem tratado disso. Então, automaticamente, as pessoas trazem isso à mente. Mas é uma outra coisa, totalmente diferente. Assim como estou aqui. Também não está sendo há muito tempo veiculada a ideia de que um asteroide está vindo em direção à Terra, que isso vai ser o fim da nossa existência, etc, etc. Então, aqui saiu mais uma matéria. Eu tenho falado frequentemente, inclusive lá na comunidade fechada eu avisei que isso iria acontecer, que eles vão começar a veicular cada vez mais matérias falando de asteroides gigantes. E cada vez é um momento, é um asteroide diferente, vindo de uma direção diferente, não é sempre o mesmo. Um asteroide que destrói planetas e que está escondido no brilho do Sol foi finalmente detectado e a rocha espacial gigante pode colidir com a Terra um dia. Mais uma dessas grandes, na minha opinião, uma grande bobagem que eles estão usando aí para iludir as pessoas, para que elas acreditem em algo diferente do que realmente, de fato, vai acontecer mais adiante. Então, eles estão assustando as pessoas. Um objeto potencialmente perigoso de 1,5 quilômetros de largura, chamado de 2022 AP7, como eu já comentei em vídeos passados, eles inventam tantos asteroides, inventam realmente, que eles já não se dão mais nem o trabalho de dar nome para a maioria deles. Só para aqueles que eles querem que tenha alguma significância. Se não, eles botam um número aqui do ano, botam mais uma letra e um número aí porque é só mais um aí na lista que eles estão dizendo que é uma ameaça contra a Terra. Então, como eu falei, avisei lá na comunidade fechada e venho avisando aqui também, embora com outras palavras aqui no YouTube, de que isso aqui vai aumentar em quantidade, esse número de notícias veiculadas para que as pessoas comecem a temer aí um grande esteroide que poderia vir e causar aquilo que aconteceu com os dinossauros. Mas vamos àquilo que foi anunciado lá no começo. Pilotos da TAM e da Azul, além de funcionários da Torre de Controle do Aeroporto Salgado Filho, relataram o avistamento de luzes no céu de Porto Alegre na noite deste sábado. Os diálogos entre os comandantes e a controladora de tráfego aérea detalham os relatos. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui vocês estão lendo, né? Está legendado. Depois vocês podem ver o vídeo... Por gentileza, só por curiosidade. Tem algum repórter de algum objeto na nossa posição? Depois vocês veem lá no original, né? Mas aqui nós vamos de 10 para 11 horas, praticamente, sobre Porto Alegre. Quer dizer, 10 para 11 é a direção que está, um pouquinho ao sul. E é aqui eles filmam. Vocês estão vendo aqui as luzes? São umas luzes. Por vezes elas apagam e acendem. Isso aqui é o piloto da TAM falando, né? Às vezes são uma, às vezes duas ou três. Lembram, pessoal, daquelas luzes que entraram no quarto do Chico Xavier, né? Quando ele estava no hospital. Informamos para o centro anteriormente, antes da descida, etc. Então, enfim, eles vão relatando aqui, né? Aquelas luzes eram fortes, apagavam, acendiam, agora estão com mais intensidade. Enfim. E aí, esse relato é gravado aqui e está lá disponível para vocês. Depois vocês podem entrar lá e ver isso aqui. Aí tem essa matéria aqui, ó. Ó, OVNI. Pilotos relatam presença de luz estranha durante voo em Santa Catarina. Observe que sempre são luzes. Nunca se vê um objeto sólido, né? Que pode ser, que não é translúcido. As pessoas falam em luzes. Prestem atenção nesse detalhe. Pilotos relatam presença de luz estranha durante voo em Santa Catarina. Então, aquele primeiro ali que vocês viram era de Porto Alegre. Agora, Santa Catarina. Pilotos afirmam ter avistado uma luz parecida com a de um farol de avião. O controle de tráfego aéreo afirma que não havia outras aeronaves na região, de acordo com os radares. Por que o radar não pega? Porque não é um objeto sólido. É uma luz. Percebam que há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Essa matéria aqui já é de outubro, finalzinho do mês passado. Então, em Santa Catarina foi lá para o dia 25, por aí, no final do mês passado. E Porto Alegre foi agora, nesse final de semana. Uma luz estranha. No céu, chamou a atenção de pilotos em um voo de São Paulo para Porto Alegre no último sábado. Também num sábado. Mas no dia 22, no caso do mês passado. O incidente foi registrado em uma conversa entre a tripulação de um voo da Azul e funcionários do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre. No diálogo, os pilotos afirmam ter avistado uma luz parecida com a de um farol de avião. No entanto, o controle de tráfego afirma que não havia outras aeronaves na região, de acordo com os radares. Por que não é sólido? Na linguagem técnica, observações desse tipo são consideradas objetos voadores não identificados ou ovnis. A CNN entrou em contato com a Azul, que respondeu em nota que os tripulantes seguem rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo. Óbvio. Por quê? Porque o piloto recebe informações de que aquela região onde ele está voando está segura. Só que se ele vê uma luz, ele questiona com o radar, com o pessoal da torre. Espera aí, mas tem uma luz aqui próxima. Não há risco de acidente, de uma colisão, por mais remota que seja, mas eles procuram essa informação. Não, não há nada. Não aparece nada no radar, não. Mas eu estou vendo aqui luzes. Então a companhia afirmou ainda que o acidente foi comunicado às autoridades. O incidente, né? O áudio foi publicado no YouTube, um canal não oficial do aeroporto, que realiza a captação a partir de uma câmera instalada em um prédio a cerca de 2,8 km do aeroporto de Porto Alegre. No áudio é possível identificar que os técnicos do aeroporto pedem que a tripulação informe quando as luzes sumirem. Os pilotos informam que a luz desaparece e aparece novamente, e que não há um padrão de um circuito de tráfego. E agora a última aqui, daí nós vamos dar uma explicação. Pilotos da Azul e Latam relatam ver luzes no céu de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e ovnis viralizam. Então aqui já é uma matéria que está tratando dos dois fatos, das duas ocorrências. O diálogo dos pilotos com a equipe do aeroporto foi registrado por meio de uma câmera de controle do aeroporto Salgado Filho. Então eles falam de OVNI e tal. Na comunidade fechada, pessoal, depois vocês veem aí os links que o pessoal mandou para nós, para que a gente faça análise, está na descrição. Mas lá na comunidade fechada, pessoal, a gente tem falado que nós estamos para entrar aí num período de mudanças muito grandes. E a gente tem avisado e explicado em detalhes esse fenômeno fake alien. Por que eles estão preparando as pessoas para acreditarem que nós estamos por ser visitados por homenzinhos verdes do espaço? E essa história toda aí, baseada, muitos ainda acreditando que naquela história dos deuses astronautas, do Sanunaki, toda essa bobagem aí que é feita para iludir as pessoas, para que elas não acreditem, ou para que elas não foquem no fato de que há, sim, nas escrituras sagradas, fundamento para explicar o que está acontecendo. Existe uma explicação apócrifa, agora não vamos falar de escrituras sagradas, dos caídos, que seriam então esses supostos aliens, os fake aliens, como eu chamo, mas há uma explicação apócrifa falando dos Seirai, que nas escrituras são explicadas de uma maneira quase que codificada, que só se você prestar atenção é que você vai entender. Os Seirai, eles falam dessas bolhas, que são essas luzes que as pessoas falam, que também já foram chamadas de Foo Fighters, que são relatadas, inclusive, nos filmes de ficção como bolhas de viagem no espaço-tempo. Vocês podem notar que muitos filmes mostram esses seres que estariam viajando no Seirai, ou nas correntes de conexão entre as dimensões, como luzes. E esse relato de luzes, bolas de luzes, está constantemente em vários filmes, inclusive um que me vem à mente agora é o filme Dark, onde eles mostram uma bolha, uma bolha, no caso, uma bolha negra, que fica oscilando em cima de uma máquina que fazia uma espécie de abertura de um portal dimensional, de espaço-tempo. Eu não estou dizendo que eu acredito ou deixo de acreditar nisso, só estou relatando aqui algumas explicações apócrifas. Quem quiser acreditar em Ali, acredite. Quem quiser acreditar no Seirai, acredite. Quem quiser acreditar nos filmes ficcionais, acredite. Eu estou trazendo aqui para vocês as explicações. Lá na comunidade eu fundamento, então lá eu dou uma opinião mais direta, porque lá eu tenho tempo para trazer várias minúcias de explicação, então é mais fácil que vocês sejam convencidos da minha opinião. Mas aqui eu apenas trago algumas hipóteses para vocês. Então, tudo isso conectado também com essa grande inversão, que seria o dia previsto lá nas Escrituras também, como o grande dia do Senhor. Ou melhor, a consequência do grande dia do Senhor, que viria depois também. Pessoal, esses fenômenos aqui vão se intensificar cada vez mais, as pessoas vão cair nessa esparrela do Ali, não tenho dúvidas disso. Só que, como a gente vem explicando para vocês, isso aí é fake, pessoal. Não é que esse fenômeno não exista. Ele existe, ele tem algo totalmente diferente do que as pessoas costumam ver como uma normalidade. Isso aí vai trazer, e tem trazido já por muito tempo, alguns seres meio esquisitos, mas não tem nada a ver com o que as pessoas estão imaginando, ou por que elas imaginam, porque foram condicionadas assim. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado as informações. A gente vai continuar atento. Agradeço mais uma vez a quem mandou os links. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.